Gente, olha isso. Começando o vídeo de hoje com uma surpresa. Gente, hoje é dia 4 de abril, quinta-feira. Hoje é meu aniversário, hein? Olha o que eu acabei de ganhar. Minha filha que me enviou. Pra quem não sabe, minha filha se chama Ludmilla. Ela mora lá na Espanha. Olha que gracinha. É margarida, não é essa florzinha? Olha os detalhes do laço, que coisa mais linda. Olha, aqui, gente, ela enviou uma cesta com as guloseimas aqui dentro. Tem até adoçante, pelo que eu tô vendo. Tem xícara, tem chá. Tem um coraçãozinho aqui de almofadinha também. Tem outra almofada lá atrás. Uma necessaire. E aqui, ó, que eu não sei o que aqui é, porque eu não abri ainda. Eu vou abrir isso aqui junto com vocês, né? Que vocês são a minha companhia. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu passei praticamente o dia todinho sozinha. Até agora. Até agora que eu peguei a câmera pra falar com vocês. É da Natura. Gente. Gente, tem um bilhete aqui também, tá? Aí tem aquele detalhe, né? Eu não posso ler certas mensagens? Não posso. É mais fácil do que eu. Aí eu cabo chorando, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Que lindo, gente. Obrigada, sequinha. Eu chamo ela de seca. Porque antigamente a bicha era seca, né? Aí até hoje eu chamo ela de seca. Aí amei. Eu gosto de plantas. Olha que gracinha, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí eu vou abrir aqui com vocês pra gente olhar detalhadamente. E quero abrir aquele pacote ali pra ver o que que é. E aí, gente? O que que acharam? Aí todo ano ela manda fazer bolo. Eu já mandei avisar logo. Falei, Maria Eduarda. Fala pra sua mãe. Se ela for mandar fazer bolo, eu não quero. Não quero bolo esse ano. E de qualquer forma, todo ano ela manda cesta também. Ela manda cesta, ela manda bolo. Me enche de golozeimas. E a pessoa aqui não tá podendo com essas coisas, né? Tem a cestinha que a Raquel me deu ali também. Que tá fechadinha ainda. Porque eu não tô comendo doce direto. Só de vez em quando. Mas é isso, galera. Vou virar aqui pra gente abrir. Gente, eu tô suando já. Passei um negocinho aqui na cara pra não vir tão na bagaceira no dia do aniversário, né? Gente, eu vou aproveitar. Eu ia fazer um videozinho separado, abrindo aquela cesta que a Raquel me deu. Aí já vou aproveitar que eu vou abrir uma cesta aqui. Já vou aproveitar nesse vídeo e vou abrir ela. Gente, recebi tantos parabéns hoje. Sabe de quem? Banco Caixa Econômica. Santa André. Google Assistente. Só os aplicativos. Vocês acreditam nisso? Já amanheceu o dia e me damos parabéns. Pelo menos isso, né, galera? Agora, gente, vamos abrir a cestinha. Vou pegar primeiro o bilhete. Não sei se eu vou no bilhete primeiro. Não sei. Deixa eu virar aqui. Ó, o bilhete veio com... Como é que fala? O nome disso aqui? Pregadorzinho de roupa pequenininha, ó. Mini pregador. Ai, até caiu. Seja tudo o que Deus quiser. Cadê o óculos? Porque sem o óculos eu não vou enxergar. Ai, esse lado aqui tá ficando escuro. Acho que eu vou virar. Pera aí. Pronto, gente. Acho que ficou mais claro pro lado de cá. Vou deixar o bilhetinho por último. Se eu já não vou enxergar mesmo sem o óculos, vou deixar ele por último. Vou começar abrindo a cestinha. Eu amo esses laços. Ludmilla, todo ano... Ludmilla não esquece o meu aniversário não, tá? Agora o outro... Eu nem falo dele, mas eu tenho outro filho, tá? Mais novo do que ela. Ele, às vezes, uns quatro dias depois... Ele nem mora comigo. Mora por aí afora, galera. Uns quatro dias depois, ele manda mensagem. Ou liga. Poxa, esqueci do seu aniversário. Como sempre. Não lembro nem tudo a filha dele. Tá eu falando, né? Mas é verdade. Aí... Fala um pouquinho que esqueceu. Aí fala bem assim... E aí? Tem um dinheirinho pra me arrumar aí, não? Às vezes eu nem atendo. Só por causa disso. Mas vamos ao que interessa. Olha, galera. Olha que coisa linda. Gente, que lindo. Olha o coraçãozinho. Mãe, eu te amo. Olha que lindo. Já tá querendo... Ó! O olho já tá querendo chorar. Pode parar com essa palhaçada, hein? Vamos parar com a palhaçada. Um coraçãozinho. Uma almofadinha. Escrito mãe também. Eu te amo. A mesma coisa. É um nécessaire, né? Uma nécessaire. Eu te amo. Já vou colocar as maquiagens aqui dentro. Maquiagem não. Que eu só passo um... Alguma coisinha básica no rosto. Não sei nem fazer a maquiagem. A xícara que eu amo pra tomar café da manhã, né? Deixa eu colocar aqui logo pra me abrir. Nossa, gente. Tá com calor. Tá vendo como eu tô suando? Posso nem ligar o ventilador, senão vai fazer muito barulho. Olha, galera. Olha que lindo. Pelo menos ter um filho pra salvar, né? Tem que ter dois pra ter um. Ai, gente. Eu vou deixar o Instagram da minha filha aí, se alguém quiser conhecê-la. Ludmila. Aí vem o quê, ó? Isso aqui é o quê? É torrada? É torradinha, ó. Torradinha. Chazinho de hortelã. Vem era um três. Fazer um chazinho pra mim. Hortelã é bom pra dor do estômago. Suquinho de uva. Depois eu vou colocar pra gelar. Isso aqui é o quê? Bem enroladinho no papel, ó. Ah, um garfinho. Um garfinho. Uma colherinha e uma faquinha. Wafer. Wafer. Que fala, é? De morango. Isso aqui é o quê? Acho que é geléia de pêssego, ó. Vem uma. Uma de maçã. É mel isso aqui? É mel. Vem mel também, ó. Pra colocar na torrada, né? Zero cal adoçante. Um todinho. É todinho isso? É. Não é um todinho, né? Alegrinho. Se eu tiver gelando direito. Então, se eu usar meu óculos, ó. Só vou colocar o óculos na hora do bilhete. Bolinho da Balduco. Ó. Açúcar. Outro açúcar. Isso aqui são biscoitos, ó. Isso aqui é tudo biscoito. E aqui por baixo é a embalagem, né? Tava querendo até demais. Vê se não tem mais alguma coisa escondida por aqui. Vai saber. Agora, galera? Antes de ler o bilhete, nossa, tô suando demais. Antes de ler o bilhete, eu vou abrir a cestinha que a Raquel deu. Ia ser um vídeozinho separado. Mas como já estou com a mão na massa, aí já vou enfeitar a cama com o urso e com as almofadinhas, né? Tá muito quente aqui dentro. Nossa, não tô aguentando. Mas se eu ligar o ventilador, vocês não vão escutar nada por causa do barulho. Deixa eu arrumar aqui. Voltei. Olha o tamanho do pregadorzinho, gente. Que bonitinho. Aqui na cesta que a Raquel deu, ó. Veio um ovo de páscoa. Vou pegar aqui direitinho. Ai, tá agarrado. Ó, vocês acreditam que o urso tá agarrado nele? Ai, tá amarradinho aqui, gente, ó. Tá os dois juntos. Love. Um ovo de páscoa. Ai, que bonitinho. E aqui, vieram esses tabletes, ó. De chocolate. De chocolate. Deixa eu falar o que tinha esse. De menta. Ai, que legal. Vem bastante, ó. E vem os bombonzinhos. Tem que colocar na geladeira que tá mole. Vocês acreditam? De tão quente que tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Vou contar os outros também. Porque se assumir, eu já sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez tabletes desse aqui, ó. Dez tabletes, amor. Ah, gente. Tem a... A flor também, né? Isso aqui é a margarida, né? Eu gostei desse laço. Olha que coisa linda. Depois eu planto, né? Achei lindo. Eu só vejo flores porque a Lujimila me deu. Quando ela me dá cesta assim, ela sempre manda uma flor pra mim. Agora vamos ver aqui, galera. O que que vem aqui dentro? Vamos lá. Fechadinho. Deu um papelzinho. Vou botar o óculos agora, né? Isso aqui é o quê? Aqui deve ser sabonete. Acho que é sabonete. Contém duas unidades de 90 gramas, ó. Sabonete de quê? Vê se tem aqui. Não fala de que que é. Ah, não. Fala sim. Pêssego e flor de cravo. Isso aqui é creme de corpo. Pêssego e flor de cravo também. Então é o joguinho, ó. Pra tomar aquele banho. Passar um creminho hidratante depois. Fica bem cheiroso. Nossa, tem tanto creme que a Lujimila me mandou. Tá tudo ali. Agora, gente, vou ler o bilhete, tá? Vamos ler o bilhete. Gente, aqui, seja a soma das tuas qualidades. Ó. Ai, Deus. Vou ler vocês aí primeiro. Vai, velho. Ali atrás, pelo jeito, tem mais. Ó. Mas vamos lá. Ai, Deus. Vamos lá. Querida mãe. Neste dia especial, quero expressar... Aí já começa. É por isso que eu não gosto. Toda a minha gratidão por ti. Como é que é? Toda a gratidão por ter você na minha vida. Por tudo que sempre faz por mim. E por sempre estar ao meu lado. Seu amor incondicional e apoio constante são os presentes. Ai, que palhaçada. Ai, não sei sorrir, só chorar, só assim mesmo. Ai, vamos lá. Vamos parar com a palhaçada. Cadê a Odete Reutemann? Ai, deixa eu ir de novo. Pera aí, onde que eu parei? Seu amor incondicional e apoio constante são os presentes mais preciosos que poderia receber. Que este aniversário seja apenas o começo de um ano cheio de felicidade e realizações para você. Que seja um ano incrível. Parabéns. Te amo muito. Obrigada, Seca. Filha de uma puta. Ai, mas é isso, gente. Ai, Deus. Não aguento, não. Eu não aguento essas coisas, não. Eu nasci pra isso. Gente, a mamãe sempre falava, desde que eu era criança, ela me chamava de Maria chorando. Eu nasci na sexta-feira da paixão, vocês acreditam? Ela fala que é por isso que eu estou chorando assim. Ai, mas é isso. Daqui a pouco, galera, não sei nem o que eu vou fazer. Não vou fazer nada de festa. Não vou comemorar nada hoje, que eu não estou afim. E o importante é você abrir o olho todo dia, saber que você está vivo. Só isso já é uma comemoração pra vida da gente. Você acordar todo dia e saber que a gente está vivo, gente. Não precisa de tanta bobeira, não. Mas é isso. Agora eu vou guardar as coisas aqui. Gente, peguei a caixa de chocolate pra guardar. A sacola eu ia jogar fora. Vocês acreditam que aqui é um chocolate também? Eu achava que era só uma caixinha vazia, escrita gratidão. Eu cheguei a amassar aqui, ó. É um chocolate. Já está molinho, molinho. Aí acabei abrindo o creme também, galera. Olha como é que é. Já vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Ele vem assim, ó. Nesse tubinho. E ele é bem cheirosinho, tá? Nossa, gostoso. Bem gostoso. Hum! Pêssego. Como é que enxerga? Tem que ter o olho. Não esqueça. O olho. Pêssego e flor de cravo. Bem cheiroso. Nossa, bom demais. Aí acabei abrindo logo o sabonete também, né? É a mesma fragrância. Pêssego e flor de cravo, né? Que eu falei. Que a mente também não funciona muito bem, não. É isso mesmo. Mas é isso, galera. Já vou encerrar esse vídeo por aqui. Meus parentes... Meus parentes... Eu não vi um que me ligou ou deixou uma mensagem. Ô, cachorra. Feliz aniversário hoje. Minha irmã veio aqui de Espanha, mas acho que ela esqueceu também. E a mente também não funciona, não. Ninguém me ligou. Ninguém me mandou mensagem. Ah, não. A menina ali da rua de trás, Sandra, me mandou feliz aniversário. Todos os aplicativos de banco. Me mandou feliz aniversário e no final me oferecendo algum serviço. Ai, mas tá bom, né? Melhor do que nada. Mas é isso, gente. Me vou por aqui. E até o próximo vídeo. Beleza? Tchau. Fui.